Esse aqui é o nosso barraco, nosso barraquinho. Daqui é a garagem, né? Daqui é a horta. Aqui é onde vai ser a sala. E ó, daqui é o lugar de colocar o carro, né? Deixa eu entrar aqui dentro. Peraí. Ai, peraí. Ai. Daqui é o nosso barraquinho, olha. Daqui é o banheiro. Não terminou de colocar a pisa ainda não, né? Nosso banheiro. Daqui é a nossa cozinha. Aqui. Nossa cozinha. Aqui. Aqui. Aqui é o quarto. O quarto tá melhorzinho, né? Porque o quarto tá rebocado, né? O quartinho tá rebocado, né? Aqui é o nosso quarto. Que é a salinha de improviso, né? Também tá sem porta. E aqui é a varandinha, sabe? De... Os cachorros. Ainda aqui é o fogão de lenho improvisado também. Aqui é a nossa humilde casinha. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, né? Levantar nossa sala. Fechar nossa casa. E aí, gente.